Quem tá reclamando que eu não tô fazendo quase vídeo do BBB, cara, eu tô tirando leite de pedra, vocês não tem noção, cara, não tem, eu fazia vídeos do BBB 2020 e do 21 quando eu saí, só que assim, cara, não tá acontecendo quase nada de relevante, de polêmica, de fiasco, então eu tenho que ficar me desdobrando pra ter ideias quando acontece alguma coisa pequena pra falar pra vocês. Então quando eu fizer, também peço ajuda de vocês, compartilhem com os amigos, joguem nos stories de vocês, me marquem, sempre que eu vejo reposto, marquem uns amigos ali, sabe, me ajudem aí a fazer bombar também pra eu querer gravar mais, mas eu prometo que nos próximos dias eu vou gravar vários aí, fiquem ligados no meu vídeo, tá? Mas, ô meu, que reviravolta, né, cada semana é uma semana, a Jade era idolatrada agora há pouco e tá começando a ser cancelada, né, eu acho que ninguém consegue manter um personagem por muito tempo. Eu falei no vídeo agora que eu postei agora há pouco e repito, eu até falava com a minha mina isso aí, cara, ela tem o perfil das minas que não é nem culpa dela, cara, ela, tipo, é muita grana, é outro cotidiano, é outro meio, é outras vivências, experiências, Então, tipo assim, não tem aquilo ali de, ah, eu durmo no chão, ah, não tem problema e humilde, povo e até de se aproximar do negrão, aquilo ali, cara, com certeza essas pessoas que tem muita grana, preparem, já viram a história, o histórico do BBB, se prepararam, foram a coach, uma assessoria muito boa, já sabendo que as pessoas iam ter essa visão dela, de uma patricinha metida a besta. Então, ela quis ser do povo e tal, 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 mas foi ganhar o líder, mostrou quem ela realmente era, o poder e o dinheiro não mudam as pessoas, ele mostra a verdade, a real essência de cada um, entendeu? E ela é aquilo ali. O próprio negão Papa Léguas, o negão João do Pulo, tem um vídeo dele falando pra ela, o que que esse roupão fez com você, hein, se referindo ao roupão do líder, vou postar depois nos stories pra vocês, vou procurar e vou postar. Tipo assim, ela mostrou que o poder, na verdade, ele não muda as pessoas, ele só mostra o que a pessoa realmente tem por dentro, assim, como o dinheiro, enfim, não muda ninguém, só mostra o que a pessoa tem, entendeu? Ela tentou manter um personagem, não durou muito tempo e agora a galera tá vendo, realmente, e eu acho que não é culpa dela, eu acho que é uma cultura dela, da vida dela, das pessoas que vivem onde, no patamar que ela vive, no meio que ela vive. Tem um vídeo também, galera falando sobre o relacionamento dela com o negão e ela dizendo, ah, porque eu não sei se vai dar certo, porque ele mete uma marra e eu tô acostumado com os homens, tipo, se arrastando, se rastejando aos meus pés. Aí, tipo, ele se valorizar é marra e ela é a princesa. Tipo, eu concordo, sabe, com esse lance bacana, assim, eu acho que dá conquista o homem tomar iniciativa, eu acho bonito isso, né, e acho que tem mulheres que podem tomar iniciativa, não tem problema nenhum, mas eu, no meu caso, tipo, eu concordo que eu acho legal, ao meu gosto, o homem tomar iniciativa, mas, tipo, assim, cara, isso da pessoa ter que se arrastar, que nem ela fala que tá acostumada que os homens se rastejam aos pés dela, mas o que que ela é? Além do dinheiro, vamos tirar o dinheiro e a fama, sobra o quê? Ela é uma deusa? Ela é o quê? Uma rainha? É um anjo? O que que ela é? Uma pessoa normal, cara, acho que ninguém tem que se humilhar pra ninguém, nenhuma situação, nenhuma hipótese, de forma alguma, acho que todo mundo caga e mija igual. Acho que a minha mãe me ensinou um negócio, depois que a gente morre, quando morrer vai feder mais que um bicho, todo mundo vai pro mesmo buraco e acabou, todo mundo caga e mija fedorento agora. Queria que se arraste aos pés? Dá uma segurada, né? Dá uma segurada. E outra, digo mais, vamos dar uma acalmada, quer que o negão se arraste, mas pera um pouquinho. Tirar a fama e o dinheiro, sobra o quê? Espera na fina, não tem nada em casa, bundinha de peido, pé dentro, parece que tomou uma voadora com dois pés, aí quer que o negão se arraste, o negão é presa, dá uma acalmada. E digo mais, não deve arrancar com várias minas que o negão fica aí na rua, que o negão pega, que o negão é presa, meu. O negão é atleta, pum, o negão vem bem, pá, dá uma acalmada. Quer que o negão se arraste? Pera aí um pouquinho. Carinha de guriazinha de 12 anos e nada em casa, quer o quê? Quer que o negão engatinha agora dentro de... Não, vamos acalmar. Vamos acalmar que senão já começa a me enlouquecer, me exceder. Na seletiva são os leão, no vídeo, né? Não, porque eu vou entrar, porque eu vou fazer acontecer. Ai, Brasil, e eu vou causar. Esse BBB não deu certo. Não, não tem o que fazer, não é uma planta, é um jardim botânico, cara. Não, o Vini quer ser o Novo Gil, não faz absolutamente nada. Carisma zero. Aquilo ali foi a maior decepção do BBB. Tiago Abravanel o dia todo chupando o dedo e querendo fazer culto. Tem que ir, então, pra bola de neve. Não tem que ir pro BBB, tem que ir pra Assembleia de Deus, show da fé. Não, não é possível. A Artur Aguiar só foi pra limpar a imagem e comer escondido da nega véia. E Mila da Lua de Mila segue sendo Mila da Lua de Mila e nada mais. E descobrimos essa semana que a Jade Picon usa aqueles paradapos no umbigo, que é pra não sair o rei que tem dentro da barriga dela. Eu sabia que aquele personagem ali de humilde, de povo, da Jade Picon não ia durar muito, não ia dar certo, cara. Mila não encosta em maçaneta. Aí já chegou encostando em maçaneta, eu pensei, essa mina fez um coach de pobre, de como ser pobre. Para. Quem é que toca o desodorante e cheira no ar? Para, legal. Os guris tocam direto no sovaco, que é pra vir grosso, pra ficar branco o sovaco, pra selar. Se desce os guris botaram até uma isolante por cima, pra não ter como transpirar. Ela toca no ar pra cheirar. Tipo, para. Aquilo ali não sabe nem como é que é uma carteira de trabalho por dentro. Nunca largou um currículo. Para. O ali nunca foi pra fila do cine, na Mauá. Nunca teve botijão. Nunca teve que virar o botijão. Nunca usou um botijão deitado. Nunca teve um vaso de puxar a descarga na cordinha. Nunca teve uma sacola cheia de sacola de supermercado. Aquilo ali nunca tomou um tangue. Nunca tomou um gole. Ou melhor, nunca fez um gole de um litro e render dois litros. Só porque era de uva. Daí não fica transparente. Aquilo ali nunca ficou numa espera de uma UPA. Com a pulseirinha no braço. Área VIP, né? Dos guris. Esperando, esperando. Quando vê já tava 100%, MacGyver. Esperando só pra pegar o testado, né? Os guris tão 12 horas na UPA, já tão bem, zero bala. Com fome, bafo de amanhã cedo. Aquele bafo de merda com o mescal. E tão ali na festa só porque já faltou no trampo. E tem que pegar o testado. Não vai adiantar. O alí não sabe. Nunca entrou. O alí nunca passou numa triagem da UPA. Nego botar o estetoscópio e dizer que tu tá... Aí os negos querem shippar ela com o negão João do Pulo. Para. O negão é bonitão. O negão é preza. Tudo. O negão é nosso. Mas canjica bem direitinha, né? Não é embaralhada. Mas não tem o que fazer, pai. Continua sendo da nossa galera. Aquela mina ali tem jeito que nunca deu as horas. Nunca deu as horas para um negrão. Cara, eu conheço. Eu sou gaúcho. Eu sou gaúcho. Eu sei do que eu tô falando. Eu chegava nas minas da minha escola e perguntava se tu quer ficar comigo. E elas olhavam assim. Pra quê? Não. É... Beijar. Por que que eu faria isso? Não, tipo... Curti. Tá, mas por quê, moreno? Por que que eu faria isso? Tipo, tô bem agora. Aí vou botar minha boca na tua. Pra quê? Então deixa. Pra mim, não sei por que que eu... Eu não gosto de lembrar disso. E jogo horrível. Jogo... Vocês viram o VIP que ela formou? Ela fez um VIP a partir de pessoas que nunca foram pro VIP. Foda-se. Que fica comendo goiabada. Se eu sei que a pessoa não gosta de mim, eu não gosto da pessoa que coma goiabada. Rabada. Até o fim. Sabe? Até a vida melhorar. Aí me indica o Arthur Aguiar. Paredão, cara. Um monte de gente pra indicar. Ela disse que não ia indicar. O cara tem vídeo, tudo. O cara, pô, ali contando com ela. O cara gosta dela. A Maria passa o tempo todo falando mal dela. Tem aquele Lucas também. Tem um monte de gente. Até as pessoas que ela botou no VIP que vivem falando dela. Ela foi lá e botou o cara que não faz nada pra ela. Quer me enlouquecer? Ah, também não posso também, ah, me exceder muito. Dizer, ah, porque se eu estivesse lá, eu ia... Porque eu já estive lá. Mas, assim... Eu fui coerente, cara. Eu errei, mas eu fui coerente com os meus erros. O que é isso, cara? E adivinha o que vai acontecer? Provavelmente o Negão Acerola vai sair. Que é o cara que eu tô torcendo. Por quê? Porque um dia ele se exaltou e os caras já cancelaram o Negão. Essa é real. Um dia ele fez o que todo mundo faz, que é ser um ser humano normal que não tem sangue de barata e já querem cancelar o Negão. Já querem tirar o Negão. Sendo que o Arthur traiu a nega véia dele com Deus e todo, com toda a torcida do Flamengo. Nayara Azevedo já entrou cancelada, faz um monte de merda, fala só besteirada, não serve pra nada no jogo. Aí, querem tirar quem? Quem? Por quê? Tem motivo? Não, porque querem. Porque pegaram nojo do Negão de graça. 0800. Negão é um cara coerente, jogou bem pra caramba, ganhou prova na arrancada. Dançarino, o Negão agita, anima, se dá bem com todo mundo e já querem tirar o Negão. Cara, a grande realidade é que o BBB é uma grande armadilha pra nossa galera. Que se fosse um negrão que tivesse traído a nega véia com quase 20 pessoas e tivesse lá dentro, esse cara ia sair preso de lá. A única esperança que me resta é que o Boninho mexa os pauzinhos de novo. Que nem ele fez o paredão do Rodrigo com a Natália, que eu tenho certeza absoluta que o Rodrigo não era pra ter saído. Não existe essa possibilidade. A Natália ia sair. Mexe os pauzinhos pra nós de novo, Boninho. Ajuda os guri, fica DG. Pra mim o Acerola tem que ficar bom jogador, bom de prova, animado, não falou besteirada e ó, tão querendo cancelar o Negão, não preciso dizer porquê, meu. É, na moral, agora nem faço questão que o Negão João do Pulo fique com a Jardim, meu. Não, ela já tá se cancelando sozinha. Aí o Negão, o único Negão que tá indo bem, aí vai ficar com ela, vai se cancelar. Te valoriza, Negão, te valoriza. Primeiro Negão cancelar só porque queria ser famoso. Agora o único que tá bem... Esse foi o Cate dos Guri. Gostou? Compartilha com os amigos aí. É os guri, tamo junto.